Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Você sabe qual a data da segunda vinda do Senhor Jesus? E a consumação do século? Os últimos dias viram falsos momentos. Haverá guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra a nação, reino contra reino. E haverá fomes, terremotas em vários lugares. Tribulação, ódio, morte, traição, enganação, iniquidade, falta de amor. Mas, ainda não é o fim. A volta do Senhor não depende de sinais, mas do dinamismo da vida da igreja, da sua preparação e perseverança. E será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunha a todas as atuações. Então, virá o fim. Você está preparado para o fim? Então, eu quero perguntar para os irmãos. Hoje, no meio cristão, vamos ser bem sinceros e observar. Quantos hoje estão preocupados com a volta do Senhor? Ouçam as pregações. Quantos líderes, quantos servos de Deus, das lideranças, estão preocupados em preparar o povo de Deus para a volta do Senhor? A grande maioria está preocupada, está preocupada em curar as pessoas. O que é muito bom, Deus cura. Em dar prosperidade para as pessoas. Mas é algo imediatista, algo para agora. Jesus curou dez leprosos, a caminho de se apresentar ao sacerdote, dez leprosos foram curados. Mas só um voltou para agradecer o Senhor. O mundo de hoje está permeado, e eu lamento dizer que isso também permeou o mundo cristão. Está permeado pela superficialidade, pelo imediatismo. Tudo para agora, tudo pelo bem estar agora. O meu proveito, o meu benefício, o que eu posso me beneficiar. O que tem aí para mim? Quem está perguntando aí, o que tem para Deus aí? A oração de Jesus foi. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. Quando estão preocupados com o reino de Deus? O que está no coração de Deus? O que Deus anela, desde que Ele criou o homem? Desde que Ele chamou o povo de Israel? Quando Ele tirou o povo de Israel do Egito, lá diante do monte Sinai, Ele abriu o coração dele. Ele falou, eu trouxe vocês como uma águia atrás dos seus filhotes. Vocês estão aqui. Vocês são a minha nação santa. Meu reino de sacerdotes. Deus quer um reino. Esse reino foi usurpado por Satanás e seus exércitos, suas hostes. E Deus queria recuperar o reino dele no Antigo Testamento. Através da criação do homem, primeiramente, mas o homem caiu. E o reino de Satanás se alastrou cada vez mais. Hoje, o mundo é governado pela mente. Tudo é intelectual. Paulo fala em 1 Coríntios. Os judeus buscam sinais. Os gregos buscam sabedoria. É o que impera hoje, no meio cristão. Judeus buscam sinais. Quer dizer, a maioria quer milagre. Quer ver sinais. Só vão para frente e vão ver sinais. E até aquela linha intelectual. Ideologias, filosofias. Daí Paulo fala o quê? Mas eu prego a Cristo e este crucificado. Eu não vim entre vós. Com palavras. De sabedoria. Com eloquência. Com retórica. Porque decidi nada sabendo entre vós. A não ser Cristo e este crucificado. Hoje, a igreja precisa mais de Cristo. Menos de metodologia humana. Nós precisamos conhecer mais esse Cristo. Jesus orou. Venha ao teu reino, faça-se a tua vontade. Em Mateus 7, 21 fala. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Não está falando de incrédulo, não. Quem fala Senhor, Senhor é cristão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Entrará no reino dos céus. Eu pensei que já tinha entrado. Sim. João 3 fala claramente. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E quem não nascer da água de espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, eu nasci de novo. Eu nasci da água de espírito. Então, eu posso entrar no reino de Deus. Mas aqui. Também não quero entrar em detalhes doutrinários. Mas aqui, Mateus 7, 21 fala. Para entrar no reino dos céus. Que é um outro termo. Você precisa fazer algo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Quem vai entrar? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Essa é a maneira de nos preparar. Fazer a vontade de Deus. Deus quer que você cumpra a sua missão. Sirva a Deus. Use o dom que Deus te deu. Transforma esse dom em um ministério. Para que possa mudar a vida de outras pessoas. Daniel capítulo 2 fala da grande estátua que Nabucodonosor viu. Capítulo 7 fala dos quatro animais. Capítulo 8 fala do bode e do carneiro. Do carneiro e do bode. Capítulo 9 fala das setenta semanas. Irmão Rui é fascinante. Setenta semanas de Daniel. Uau! Sessenta e nove já se cumpriram com exatidão. Impressionante. Falta a última semana. Deus já está com a mão. Deus parou quando Jesus morreu na cruz. Quando o Messias foi cortado da terra. Deus parou o cronômetro. Aquele foi a sexta e sexta e nona semana. Semana quer dizer semana de anos. Sete anos. São quatro. São um total de quatrocentos e noventa anos que Deus. Uma cronologia que Deus deu para Israel. Quatrocentos e oitenta e três já se realizaram. Deus pressionou o cronômetro. Largou o cronômetro na mesa. Eu estou vendo que Deus já pegou o cronômetro de novo. Qualquer hora Deus vai reacionar o cronômetro. E a última semana vai começar. Últimos sete anos. E no meio dos sete anos vai aparecer o anticristo. A guerra dos seis dias. Todas aquelas nações. Dez nações em volta de Israel. Israel. Aquele pequeno país. Conseguiu. Conquistar. O deserto de Sinai. As colinas de Golã. E Jerusalém. Falta só mais. Um cumprimento. A reconstrução do templo. Quando eu visitei Israel no final de 2017. Eu vi lá. Segundo dizem. Está tudo pronto. Só esperando. Que a esplanada das mesquitas. Seja. De alguma maneira. Destruída. Para que aquele ponto. Onde. Estava o templo de Salomão. Esteja disponível de novo. Para Israel. Reconstruir o templo. E quando isso acontecer. Queridos irmãos. Aí. O efeito dominó. Já vai acontecer. Daí. Se você se preparar. Só nessa hora. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Talvez não haja tempo. Se todo hoje. O tempo de hoje. Você não. Ficou pronto. Você acha que. Vai ficar pronto. Você vai se aprontar. Em alguns meses. Não. Então encerro dizendo. Irmãos queridos. Vamos. Nos preparar. Amém. Vamos. 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 Obrigado.